Tô na garagem, acabei de guardar ele, quer pegar lá? Vão lá, vão lá. Cê tá do que aí? De DT. DT? DT nisso. Ah, não é... Vai virar o bravo lá, ó. Fudeu que se lançou a dessa. Vambora, essa Reblade, quem que é? Do Pedro, do Pedro. Vão lá, vão lá. Ô Juninho! Vão de reba. Vão de reba.